Bom, agora a gente vai ver aqui pequenas cenas de aniversário que dão certo, eu só lembrei de duas, então eu coloquei aqui uma cena de Rebel Princess que começa logo mostrando tipo ela fazendo aquela festa de maior idade, que é toda muito pomposa né, a princesa rebelde certo, que é ela meio que virando mulher mesmo né, no caso. Tchau, tchau. 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 moderno, que é legal, porque assim, ele é rico, então todo mundo pode dar qualquer presente pra ele, e ela pensa o que ela pode dar pra ele, porque ele já tem tudo então ela simplesmente assa uns biscoitinhos com a cara dele, e aquilo ali meio que emociona ele, né é, cena pra ter o Dylan aqui, sim, a gente tinha que ter o Dylan aqui não podia faltar o Dylan aqui na nossa lista certo, das nossas cenas então, cena fofinha, gente de Metal Garden, conhecida por essa questão, dela dar um presente simples pra uma pessoa que tem tudo né bonitinho, Gervásio, né, não é bonitinho Gervásio? É bonitinho, não vou negar não, e a fotografia de fundo de Xangai, você vendo toda a Xangai iluminada, é, o melhor o melhor, faz o clima ficar muito melhor, eu gosto muito quando eles fazem dramas modernos de Xangai, porque a arquitetura da cidade é maravilhosamente linda, muito linda, né, tia lindão na cena, bonitinha Solange é, eu quero um biscoitinho essa cena é legal em todas as diversões, gente porque é tão bonitinho geralmente, se eu não me engano é uma cena que, assim, que eles beijam mesmo pela primeira vez é a cena do aniversário dele então é uma cena bem importante dentro desse do mundo aí, de Metal Garden de Hana Yoridango, digamos assim que é o original japonês, certo? Merancos Kony Tudo bem, isso é bom.